Que tal receber os amigos em sua casa num sábado à noite? Para relembrar os bons momentos, ouvir uma boa música. Que tal reuni-los aqui? Se é pra ter um espaço para receber os amigos, que seja o melhor. Conheça o Renaissance, o melhor 3 quartos com suíte da categoria e varandão gourmet com mais de 11 metros quadrados. Realização FFB. Visite o decorado no local. Obrigado.